Se o BT matar 20, ele entra na fundação, senão ele não joga. É teste agora? É teste. Eu não sou jogador de fazer teste não. Vai, vai, vai. Vai lá. Mila. Vou usando o teste. Bora. Bora, BT. Eu te ajudo. Mas em quantos rounds? 20 rounds também, né? Tem que ser. Não, OT é tudo. É a partida. Pô, aí é foda, BT. Pô, é a partida. Você é bem mais que isso, pô. Relaxa, relaxa, relaxa. Em um half, você quer? Não, em 20. Fez! Caraca, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Ele acha que pegou a vantagem. Ele acha que pegou a vantagem e matou a linha. Aqui tá aqui. Aqui tá aqui. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, galera. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Espera. Pô, Gal. Nossa, o Gal maratou? Perdeza? Gente, vamos tirar essa vantagem, BT. Vamos tirar essa vantagem, BT. Colei, colei. X2. Meu Deus. Meio último. Meio costas último. Boa. Eu vou dar na rua. Ó, última mudança de... Bora. Última mudança, velho. Não tem jeito. Vamos testar. Não tem jeito. A Bison é muito boa. 64 bala. Dá muita confiança. Mano, eu vou malatovar atrás do bomba e smokar uma God e dar pro Liminha. Volta bem agora. Flash a direita da B. Eu fui. Ué. Calma, calma. Espera que eu vou cair. 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 Ah. Dá pra ir em dia nova. Mas a smoke é o certo. Bangal vai na tua cabeça e cair. Tá certinho a boca. Tão operando aqui, gente. O pau tá comendo aqui na smoke. Alguém faz uma H&A nessa... Caralho, velho. O pau comeu aqui, cara. Que loucura foi isso, velho. O pau comeu aqui, cara. Se eu não sou rápido, velho. Você quer de novo, Limas? Mano, eu fui plantar e também três facadas, velho. Também três facadas. É, não precisa puxar não, Liminha. Vai de boa, tá ligado? Eu vou melotovar mais no combo ainda. Tá. Bora. Easy. Já pra depois a gente já penetrar mais, né? Ó, vou melotovar, Limas. Bora, dá licença. Bolei. Vou bangar na direita. Pode ir, pode ir. Alisson já caiu. Banguei na direita. Calma, calma, calma. Vai na minha, vai na minha. Calma. Banguei mais uma na direita. Bora. Tá no meio da smoke aí, ó. No meio da smoke aí, ó. No meio da smoke aí, ó. Passou. 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 Nossa, foi bom, velho. Ai, já tava na... Olha o Gal, velho. Foi fazer cocô. Vazou a fralda, parece que ele tá... Aí, voltou. Voltou. Nossa, sujeira. Tá jogando pelo Stream Dex, pá. Jogando pelo Stream Dex, pá. Jogando pelo Stream Dex, pá. Caralho, velho. 1 minuto e 8. Saiu do walk da base. 1 minuto e 8, cara. Caralho do walk. O que que rolou aí, velho? O walk da base. Mano, eu tenho certeza que ele tem que apertar o shift pra correr, pô. E ele andando é walk. É o contrário. Pode ir ver isso, velho. Que loucura. Que loucura. Sujeira de café, pô. Vocês não fizeram isso. Olha aí, Leminha. Aí, pegou todas as equipes. Fire in the hall. Opa, ele veio. Amassado. Tá, chega dessa smoke aí, né, Limas? Tô pra testar. O que é? Mano, eu tô com uma entradinha forte aqui também, se quiser, na... Vamos pro smoke, Limas. Tentar. Fala aí, Gal. Dropa essa smoke. Vamo lá, vamo lá, confia. Qual lá, qual lá, Qual lá, Liminha. Eu sei smoke também. Quer que smoke o quê? O que que quer que eu smoke? Cara, faz a... Faz a da base, você. Aí eu faço o quadrado do templo. Dropa aqui smoke, Betisão. No meu pé. O Gal tá mudando as confins lá, pra ver se agir. Ah, não, Liminha. Cadê smoke, Betis? Já foi, já foi. Brincadeira, hein, velho. O tempo do templo vai cair só agora. Coloquei tempo agora. Ai, eu tô escuro. É um quadrado. Deixa aí, deixa aí. Bora, 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 bora. Tá tudo desmocado, Gal. Vambora. Quer pé? Tô cego. Pega pé, pega pé, pega pé. Vai. Ai. Minha coluna. Ai. Vai ter nessa smoke aí dois, tá? Cuidado com a operada. Tanta mais. Nossa, dois, dois, dois. Cara, que pecado. Mais um, Gal. Mais um, Gal. Boa. Boa. Achou a CFG. Ué. O cara tava a W base lá. Quatro é sua. Valeu, valeu, valeu. Tava ligeiro. Cara, eu fiquei um minuto na base, voltei e entrei antes que uma galera já tava na rosca. Sim, sim. Rolou. Nequinho. Beleza, sacou. Ali minha voz, vou calar de novo, pô. Nada pra fazer. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Citei. Mostrou? Bloquei, vai cair daqui a pouco. Banga direita, uma, se tem? Avançou, avançou, avançou varanda. Não tenho nada ali, mas pior que não tenho nada. Beleza. Teve o cara aqui. Ct1, tá? C4, achei que você ficou bem roubado, hein. Tá de outro ct ali, de AW. Tá de AW e CT. Tem smoke pra sombra aqui, Nike, pra eu sair? Eu não tenho nada, diga. Pode ficar C4. Vou lá fazer corre... Vou fazer barulho voltando. Tá. Ct voltou também. Tem na janela um. Batei uma coach na varanda, vou tentar pegar. Dá pra pegar. A B é minha, tá? E aí? Caralho, eu vi só um ronco. Vamos picar sombra junto? Vai, 3, 2, 1... Tá aí, tá aí, você viu o cano. Falta. Ué. Apareceu um bot. Se entregaram. Caga, tá em choque. Eu plantei pra base. Onde é que tem? Um sal, um sal. Ele passou, ele passou. Ah, ele não tem som, ele não tem noção. Humilhados. 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 Ah. 4K do cara, hein? Eu acho. Trata essa casinha ali, mas eu tiro essa... Ah, eu não tenho equipada. Não, não tenho nenhuma das duas. É uma de Nilba. Mas que é boa na sua mão. Ah, Lilinha. Que ridu! Que ridu! Que ridu! De novo. É, não, eu fiz. Foi. E eu vou voar o Bomb e tem o Flash se quiser, tá? Eu quiser. Vai querer. Nossa, Lilinha. Molotov e o Bomb. Legal. Beleza. Tem o Flash. Onde você quer essa Flash, Nivas? No sol. Banguei lá no sol, o longa. Vai. Tá, plantei. E um varanda. Um varanda. Mano, isso é muito roubado. Dois escuro. Dois escuro. Dois escuro. Dois escuro. Ai, confirmado. Dois escuro. Um com meu Bomb já. Mais um já. Mas foram morreram. Mais um, mais um, mais um. Pilar, tá no Pilar já. Liminha vai matar. Relaxa. Nossa! A base de... Beleza, rapaziada. Peguei a pecinha. Ué. A do Liminha? Não. Peguei o golpe, pô. A MPC ficou bem pequenininha mesmo, né? Que que é da... Vinha sabe mudar com essa arma, viu, mano? É... Vinha sabe jogar. Silenciosa e letal. Vinha sabe jogar. Dá pra ser quase pra B e aí? 4-Round, hein? e muito e pouco usada legal assim essa pecinha bem pouco usada viu e aí não tem aí nada a ver a gente vai ficar aqui e aí vou. Fecha o track zerado e viajou legal Ta aqui de dor Ta aqui de dor Boa Se smoke é minha Se smoke é minha Posso flexhar quando acabar aí Se smoke é meio Se smoke é meio Boa Se smoke é Va-q Vou flashar em cima de você ó Vou fazer uma fake flash aqui ó Correu, correu, tá pro fundo. Ah, tá no fundo aí, ó. Legal. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar na direita ou não é smoke? Você quer? Peguei, peguei. Boa. Pega a caíta. É teste, hein? Tem jogador fazendo teste. Vamos ajudar. Você tá rolando uma seriedade. Cadê a arma? Ih, nem rolou a W. Tá aqui. Cara, essa smokezinha é roubada, hein, Dimas. Mas nem vou usar mais. Tá. Vamos dominar esse midi aí. Boquei o janelão. Banga a midi, liga. Banguei, hein. Tá certinho, smokezinha. Não, é dele, é dele, é dele, é dele. Essa aqui. Ele matou no peito, ele matou no peito, liga. Ele matou no peito, liga. Ele tá nesse smoke, liga. Então ela saiu 100%. Vem, aboli, aboli. Vem, aboli, aboli, aboli. Vem, aboli, 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 aboli. Ah, é nossa, é nossa. Errado. Boa. O cara sabe o ângulo do escuro ali. Smoke angle. É. Escuro do cara é chato. Toma, amareca. Toma o ângulo aí. Alguém tomou. Cara, ele tá de MP5 abalado lá no escuro. Com pouca vida ali, mas... Não, tá full vida. Full vida, beleza. Eu quase que você ganhou, hein. Olha lá, ele de MP5 abalado. Nunca usou arma na vida. Ué. Essa MP5 é boa também, hein. Ela tá pegante. Desmoquei a DB de novo, Limas. Bora. Vamos lá. A baranda não sobe, hein. Vamos iniciar o round pela baranda. Vou chegar ao auto-vando bom, hein. Nossa. Rasgou. Tem três, eu acho. Vamos deixar um na direita. Bora, 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 bora. Vou aqui na direita. No meio da varanda. Cara... Não tem medo. Que isso, gente? Passou a varanda. Passou a smoke aí, cara. Nossa, como assim? Passou a smoke de vocês aí. Aí, Gal. Olha só a parte de metade. Nossa, vai operar. Graças a Deus. Caralho, deu tudo errado, velho. Mano, o que que aconteceu, gente? Deu tudo errado. Quando eu virava pra um lado, vinha do outro. Quando eu virava pro outro, vinha do outro. Mano, deu errado, velho. Um silêncio. Muito estranho. Esse cara sobe varanda, velho. O Nack, compra um HE. Já tá com a varanda já, Diniz, comigo, velho. Mano, eu não vou deixar subir varanda, não. Vamos lá, eu vou botar... Eu vou virar ele. Eu vou quebrar. Não vou virar do lado, não, velho. É, não. O cara tá chato que é fesso, velho. Desbloqueei ele ali, agora. Cara, que noitura. Desbloque. Venho. Eles tão gastando muita coisa aqui, velho. Vai, trouxa. Vamos fazer uma quebração. Vamos fazer uma quebração aqui na B, tá? Vamos aqui, vamos aqui. Nilva aí, na janela. Cheguei sobando, BT. Não tô fazendo nada. Janela fechou, cuidado. Tá pra frente. Tá noco. Matei lá. Vai com a Nilva. Aí, comeu, comeu escuro. Nilva vive, me comeu escuro. É, Nilva é vivo ainda. Cara, não, BT, mas aí essa veitação aí, eu, amigo. E, e, e... Desbloqueado. É Nilva, agora, e a, é o Nilva e o da, é o cara da piscina, cara. Ué, 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 ué. Que isso? Que isso? Vocês vão falar de mim. Isso é um teste? É um teste pra quê? Pro circo? Olha aí, olha o outro. Meu Deus, cara. Mano, cara, vamos. O que é o Nilva e a, aí eu taquei um amor, velho. Meu Deus, mas não tem fone, não tem... Nossa, ele achou que ele ocupa espaço de dois. Caraca. Ele achou que ele faz barulho por dois. Tá maluco, cara. Que loucura, hein? Tem uma vida real, não, o importante é não perder esse jogo, velho. Bom, e a gente kills também tá perto. Bora, Bt. Mais um escuro, avançando. Boa, Bt. B é o outro. Vou quebrar, vou quebrar aqui, tio. Vai, vai que eu vou contigo. Vira, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, vira pra cá. Se quiser ganhar um round, vira pra cá. C4, vira pra cá. A Nath? Vira pra cá, vira pra cá, estilega. Aham. Nossa, vira pra cá. Vira pra cá, vira pra cá. Só virar, virou, 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 virou. Ele tá virando. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Ele tá virando, ele tá virando. Vira pra cá. Relaxa. O Gal já amaratou muito. Nossa. Vai matar um selho. Agora é hora de marotão. Agora é hora de marotão, né? Deixa o primeiro passar. Aí, o primeiro passou. Aí, o segundo passou. Beleza. Se tivesse S-Manager, ia ser muito bom. Esse cara vai vir da varanda. Esse cara vai vir da varanda. Ele avançou o boss TR. Vai vir donut ou fundo. Qual era ele, o Gal? Pelo garotinho. Não é bom perder pra ter mais sound pro BC pra matar os 20? Legal. Nossa. Vai operar. Vai operar, Gal? Guardou vazão. Enroscou na parede ali a... Enroscou a barriga. A barriga. Nossa. Olha isso, Gal. Que round, que round. Caralho, Gal. Que round. Falando. Ué, 7 kills. Lurkerzinho foi no B. Valeu, valeu, pô. Bora, bora. Só falta mais 10, BT. Vamos. Ah, tá, tá. BT, você ainda quer zoar, tá ligado? Com esse tipo de jogado, você estaria aí com o time, velho. Você tá sem o time, velho. O Clemia não te quer, velho. Caralho, mano. O Clemia não te quer. Aí pegou um pesado, velho. Aí pegou um pesado, Gal. Level 20. Level 20. Vamos embora. Vamos ganhar. O Molotovall, o bomb ia entrar aqui nessa B. Pode vir comigo, tá? Pode vir comigo. Take gear. Nossa. Beleza. Boa, tradeado. Seja o que Deus quiser. Pode descansar. Vai, Mel. Você liga. Tá. Pode picar no meu contato. Só cuidado pra não entrar na minha estira, né? Vai entrar, mas aí seja o que Deus quiser. Varanda é sua, Gal. É, é. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tá, eu não vou picar então. Tô te guardo. Boa. Pegou a nossa câmera, legal. Pegou a large. Agora é rampa e... Que beleza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Quero ver defusar. Quero ver defusar. É, quero ver. Tranquilo. Relaxa, velho. Tudo sob controle. Bom TR, bom TR. Terrorists win. Ótimo, ótimo TR. Foi bom, foi bom. Foi ruim não, foi ruim não. Tá ótimo, pô. Sem MP5, sem não. A Bison é melhor, meu. É? Tem mais mala, né? Tá meio opaco, o MP5. Bora? Tem um CTzinho aqui? Bora. Tem um CTzinho aqui? Vambora. Na janela. Vou levar aqui. Hum, silenciozinho. Ei! Hum, ô silencio aí, ó. Já puxaram escuro, já esmocaram sombra. Tá, cheguei. Nossa! Tá entrando tudo. Ferrou esse. Guardou, guardou, guardou. Não, não, não. Que guardou, pô. Nem plantou ainda. Guardou, guardou. Aí, ó. Eu avisei. Nossa, velho. Tô mirando um quadradinho que é nóis. Nada, nada aqui. É A, Galo. É A, Galo. Beleza. É B, é B, é B. Não é, pô. É A. Vamo pra A, vamo pra A. Vamo pra A, vamo pra A. Vamo pra A, vamo pra A, pô. 10 de vida, 10 de vida. Boa. Bora, vambora. Vamo embora, Galo. Ganha esse round. Tem kit, hein? Tem? Ah, tá em algum lugar do chão. Chega defusando. Ué. Meu Deus. A gente tira um silenciador. Sério, meu. Vamo pra A, 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 vamo pra A. Vamo pra A, 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 v já entrou do lado deixei alta fica aqui eu vou matar uns caras que a gente vai pegar e pegar esse lado boa a cara a proposta deles é muito clara é o que é explorar essa B aí a gente tem que ganhar esse sol pra poder jogar no retake depois mas o Gal tava away eu que cubro essa B aí a culpa é pega um M4 aí ruxa aí na esquerda atrás da caixa aí na direita aí beleza não é minha eu não tenho eu não tenho eu não tenho pra mim é eco é eco é eco é eco é 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 2x2 tem a já ganhamo tem smoke pra bomba vai voltou beleza a por escuro tem smoke tem molotov tem Não, alguém empurrou o braço dele, não, alguém, cara, a mina foi lá na diagonal esquerda, lá onde botou o dinheiro. Acabou o mousepad, bicho. Caralho, caralho, caralho. Acabou o mousepad, bicho. Bateu no teclado, bateu no monitor, foi tudo. Bateu no BD. Legal. Isso aí é novidade. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Dois meios, dois meios. Relaxa, relaxa, o meio é do galho, vai que avarotou. Tira a cara a BT, tira a cara. Mais um, varanda e meio. Uma varanda. E eu peguei o meio do caralho. Dez de life no newbie. Pode ter saído. Nossa senhora. Olha o newbie. Olha o cano dele ali. Relaxa, relaxa. Relaxa. Me trade, me trade, me trade, me trade. Vai na frente. Mostrar pro BT como é que é. Boa, boa. Aí, beleza. Beleza. 100% de resultado. Valeu, 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 valeu. É novio, tá de boa. Forçou. O que é esse jogo, velho? Gal. Chora. Vambora, meu padre. Puxa essa peça aí. Cara, você tá falando como se a culpa fosse minha, BT. Não, não, não. Não tá vindo nem no meu grande. Tamo junto, tamo junto. Ele não tá vindo nem aqui, cara. Tá vendo? Tô com você, Gal. Não, eu não vou nesse meio, não, BT. Você me alostrou nesse último round, velho. Nada, hein, Gal. Mateu na esquerda. Cuidado, varanda, tá? Aqui tem, aqui tem. Chegando, Nack. Mano, peguei de surpresa aqui, Gal. Acho que era só você. É, então. Recuo base TR. Tá vindo, Gal. Tem uma K aqui. Eu desloquei, Gal. Ah, desquei. Não dá. Essa aqui tá voando. Dois meio, um A. Dois meio, um A. Tomou um HS meio, tá? Tomou um HS. Vamos ver isso aí, Gal. Primeiro, varanda, um. Você vai garantir aí, Lega? HS. Tomou um HS. Escuro, mais um varanda. Morreu também o HS. Tá aqui. Tá aqui. Peguei a info. Tá indo pra você, tio. Foi por você, Nack. Tá aí. Você tá colado aí, Nack. Sua direita. Porra, tô falando. É isso. Boa, porra. É isso. Tá aqui. Ah, mas tem uma coisa. Lindo, galera. Nackera, Nackera. Troca uma arminha, Nackera, meu parceiro. Tão perdendo. Boa, boa, boa. Nackera, meu parceiro. Toca a punha, tem. Boa, Nacky. Nacky, não quis te alastrar, velho. Pegou mal ali foi a flecha, né? Mais, né? Mal, pegou mal. Tudo pegou mal. A flecha nem liga, mas a beitada aqui é osso. Tá ligado? Esperando morrer pra dar uma bada. Fiz a ganha. Aí, aí, aí. Fudeu. Morri, agora morri. Me enfeitou. Vai ser varanda, vai ter varanda. Vai ter varanda. Aí, ó. Vai ter varanda. Legal, hein. Foi escuro, eu acho. C4 aqui. Legal. Eita, porra. Ué, ué. Tu achou? Tu achou? Tu achou? Rolando ali estranho, não rolou? Boa, boa, boa. Meio não cria, hein, BT? É, não. O problema tá só na B, rapaziada. É torcer pra ser meio ou A. Bem-vindo à minha vida na Mirai. BT, corre reto aqui, ó. Ah, tá melhor não. Pode falar, velho. O que você fala, eu faço aqui. Você sabe fazer smokezinho aqui? Eu faço, eu faço. Pode fazer, eu sei, mas pode fazer. Ele tá com soluço? Eu não entendi. Rolou um babio estranho. Ué. Nada, a mídia é nossa. Queimou aqui. Mais um, mais um. Queimou, eles queimaram. Aqui no lá, aqui no lá. Aqui no lá é suave. Tem mais um escuro e os outros... Aqui é suave. C4 escuro, antes de ver que é tranquilo. Boa. Matei, liga, matei. O cara ia te matar. Eu acho que varanda. Eu acho que é rampa, é. Não é não. Não é não. É sim, é sim. Penalty. Não, vocês falaram que tinha ali. Vocês falaram que tinha ali. Vocês falaram, vocês falaram, vocês falaram, vocês falaram que tinha ali. Falaram, 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 falaram. Queimou. Queimou, mascotinha. Queimou, mascotinha. Queimou, mascotinha. Ninguém falou, não. Ninguém falou nada. É. Eu lembro, velho. Vocês falaram que tinha ali, porra. E a hora que o Steel Liga tava dando um reload, ainda achando que ia jogueir até mais round. Eu tava preparando um corte pro YouTube já, velho. Ele tava achando que tinha mais round pra ele. Pego. Vou comer. Legal, legal. Fez o que deu. A varanda morreu em geral. Opa! Tem round, galera. Tem round. Ué, mas a gente jogou duas mortes, você vai ficar os dois aqui, Gal? Ué, esses foram um cara com duas mole. Tá nessa velocidade? Cara, é o The Flash. Opa! Legal, legal. Dentro do ar, dentro do ar. Plantando, plantando, Gal, plantando. Oh! Ficou meu tempo do outro que plantou. É o velho que plantou. Olha a sombrinha. Aí é pre-fire. Pre-fire, pre-fire. Ele já saiu. Pela sombra, ele saiu. Ele saiu. Broke, mira Broke. Beleza! Beleza! Nossa! Ele desceu atirando de buggy jump. Ele já mirou onde ia depois da décima bala, velho. Eu não quero arma, não. Fui por muito pouco, Gal. Fui por muito pouco, Gal. Vou dar aqui. Fala. Mola curta, eu vou molar deep. H&E nesses caras, eles tão folgados. Aham, aham. Vamos acabar. Pô, faz uma H&E tabelada do escuro, Limas. De começo de round, já. Vou tentar fazer aquela aqui de trás. Vou ler deep e H&E. Caramba, ele fez um. Não veio. Eu achei que era pênalti. Não, tem nada. Tem nada. Vou smocar da dentro agora, tá? A varanda é minha, tô mirando. Legal, ele é minha. Tem lá um. Ele smocou a varanda... Amolotou a varanda daqui, Bt. Já era, velho. Tem varanda, tem varanda. Aí, aí, varanda, varanda. Um bombear. Lá atrás. Olha aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Acertou, velho. Ah, 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 ah. Beleza. Arrec... Rosca. Ah, não, velho. Um rosca em fundo. Rosca em fundo. Aguado. Valeu, valeu. Ai. Eu saí, né? Pô, Nack, eu dei um arrecado. O Gal morreu, eu já fui. Achei que tu também ia voltar, velho. Eu tinha que ter voltado. Achei que cê ia ficar. Mas o Gal morreu depois, Bt. Não mete o louco. É, velho. Cê já tinha saído, pô. Não, eu tava na boca escura. É que cê tava com insegurança. Tá com insegurança no Gal, velho. A gente vai perder, hein? Não vamos, não vamos, não vamos. Não, vai parecer que o problema é A, tá ligado? Não, não é A. Não, não é A. Bt. 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 Boa, niga. Dois, 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 dois aqui, dois aqui. Mais um, mais um chegando, Nack. Passou, pegou a WP provavelmente na A, tá? Eu tenho um flash pra você sair aí, Nack, rasgando. Não, me rasgou. WP tem dor. Ué? Acabou, acabou. Nossa senhora, gente. Acabou não, tá, mano. Ela tá fraca, mas dá pra ganhar, relaxa. Ela resolveu. Relaxa. Faz o seguinte, faz o seguinte. Liminha, água escuro. Tá. Smoke sua molotov. Estilega, vamos 3,5. Gal, joga B, regular. Tá, tá bom. Acabou, acabou, acabou. O que ganhamos? Eu vou amassar o meio, tá? Tá, eu vou molotovadito, pode ser? Tá, tá, tá. Eu só vou comer, eu só vou comer. Dá licença, dá licença. Não me trava, não me trava. Já foi. Vem, vem, seu animal. Nada, nada meio, nada meio, nada meio. Meio meu, tá? Tem B. A varanha é minha. Legal, tiros tão sendo dados. Tô tirando na smoke, pra ver se achar alguém. É tempo pra começar a cair do outro lado. Vai pra B. Vai pra B, vai pra B, gente. Tá no sol, ele tá no sol. É, ele tá no sol. Aí esses caras escutaram... Vai se ter... Nossa, mano. Vai se ter já. Janela, janela pela B. Pela B, janela pela B. Nossa, eles ruxaram B, mano. Ah, eles ouviram a cauda do BT, pô. Mas não tinha fone de mim, será? Deixa eu olhar aqui. Tava com fone, ele. Pera que ela tava com fone aqui, pra pegar os caras pelados. É, é, essa aí foi foda. Eles não fizeram nem um round armado, tá ligado? É, nó tá tipo, né, famoso. Fantástico. Olha como a gente perde esses jogos. Não dá pra entender, velho. Olha o que os caras fizeram agora, velho. Ah, mesmo assim, velho. Ancestral. Tá explicado, velho. Ancestral, velho. É, pelo menos ficou vivo, pô. Pelo menos ficou vivo, pô. Pelo menos ficou vivo. É explicado. Ancestral. Caraca, velho. Caraca, velho. Aí ficou. Pô, que eu nunca tinha visto essa daí. Ancestral? Ancestral, mano. Ancestral nunca tinha visto, velho. Eu tô indo pro 18. Acabou. Esse negócio de paparim pro 20, tem que pegar um lobby 20. Não vai dar aqui. Eu vou te avisando logo. Mas, ô, os jogos tem aparelho, pô. Não, a gente tá entregando, pô. A gente tá entregando, velho. A gente tá entregando, velho. Sabe o que me deixa parar aqui? O quê? Que vai criar uma dialética que o Gal, claramente ele tá entregando, só que ele tá frisado. E aí, quando ele não tiver frisado, pode ser que ele pegue, a gente pega o lobby 17, ele joga bem, ele vai falar que ele só jogou mal porque tava frisado. Arroba o personagem. Tá ligado? Pode acontecer. Pode acontecer. É agora, né? Acabou o frizz agora? Acabou o frizz. Você pegou as 20 kills, BT? Pelo menos? Não pegou, velho. Esquece essa história aí. Isso aí que tá zoando também. Esse negócio de 20 kills, velho. O BT tem que jogar o jogo, velho. Caraca. Ah, eu confia, velho. Hoje nós estamos 100%, né? 100%, 100%. Ao contrário. É 100% de derrota, mas estamos 100%. Que loucura, velho. Gal, você não vai se manifestar, não, depois dessa telinha, velho. É melhor não, velho. O cara foi ancestral, só matou em vida passada, velho. Vai falar o quê? Tch.